Olá pessoal, para mais questões, neste vídeo a gente vai resolver uma série de questões de matemática básica e que no entanto, muita gente aí acaba errando, vai lá, questão número 1, deixa eu enumerar aqui 1, qual é o valor de menos 2, menos 3, né, operações com números inteiros negativos, olha só pessoal o sinal de menos, na matemática, a gente trabalha com a situação, né, questão de dívida, né, dívida um déficit aí, tá, uma situação ruim, e o sinal positivo, a gente trabalha com a ideia de crédito crédito, tá, é nosso, o dinheiro aqui é nosso, é meu, é teu, né, isso é nosso é um crédito aí, é nosso lucro, né, um lucro aí, beleza, eu vou aqui, lucro, e aqui já é prejuízo, não é isso prejuízo, pronto, prejuízo aí, olha só pessoal, pode trabalhar da seguinte maneira, vai fazer de duas formas essa continha aqui, ó, o sinal negativo, como eu disse, dívida, isso eu devo 2 reais aqui, devo 3 reais aqui eu vou juntar a minha dívida, dívida é negativo, 2 com 3, 5, beleza, então aqui, ó menos 2 com menos 3, é menos 5, faço dessa forma, ou pelo método tradicional, né, como é que a gente tem na escola sinais iguais, sinais iguais, soma, 2 com 3, dá 5, e conserva o sinal pronto, tá, pode fazer dessa forma, ou como se fosse um crédito aí, ou uma dívida, beleza então, menos 2, menos 3, menos 5, letra B, que essa, a gente vai prestar mais, tá, já vai prestar mais 2, qual o valor de menos 9 com mais 8, vai dar quanto, olha só, negativo, eu devo, né, devo 9 aqui, tenho 8 eu pego esse 8, vou dar de entrada, né, não dá para pagar tudo, devo 9, dou 8, eu vou ficar devendo 1 real, então, menos 9 com mais 8, é menos 1, menos 1, letra, letra D, e acertou para cima a questão, eita, que é grande, qual o valor de 10 mais 12, menos 12, menos 10, mais 8, menos 8, mais 9 é só passar de uma questão, seja de matemática, ou qualquer outra disciplina então, né, é bom que a gente não coloque direto ao decorrer, né, analisa a questão, né, dá uma olhada assim, básica depois dá uma olhada mais aprofundada, a gente pode aqui, ó, eliminar um monte de, de número, né, simplificar, ó 12, menos 12, vai zerar, 10, tenho aqui com menos 10, ó, posso também cancelar, né, eliminar, simplificar 8, menos 8, também, pronto, acabou, como que acabou, sobrou só aqui, ó, só o mais 9, pessoal só o mais 9 que sobrou aí, tá, e mais 9 é a letra C essa questão pode fazer, tá, de várias maneiras, desde que no final tem que dar 9, tá, 9 positivo sem dúvida alguma isso aí é a terceira, né, pessoal, deixa eu numerar aqui terceira, essa próxima aqui já é a quarta pronto, qual o valor de 10 menos 15 eita, não pode, que não pode, meu amigo, pode sim, ó 10 menos 15, devo 15 o sinal negativo indica a dívida e eu tenho 10 reais, ó, pego os 10 vou dar de entrada devo 15, dou 10 de entrada vai ficar devendo ainda, né, devendo quanto? 5 5 então 10 menos 15 dá menos 5, pessoal posso fazer assim, tá, letra C ou também, ó na escola se faz assim, é isso aqui tem um sinal de mais escondido quando não tem, né, é um sinal de mais subentendido então é um número positivo sinais diferentes sinais diferentes e subtrai 15 menos 10 ficamos com 5 e depois conserva repete o sinal do maior maior aqui é o 15, né, de módulo e ele é menos, ó repete o sinal dele, pronto mesmo valor ok? então é isso, pessoal é a quarta tem aqui a quinta tem aqui um monte de questão expressão remédia tá bom ok, pessoal valeu